Atualmente no Roblox estão tendo muitos jogos realistas e isso é muito bom pra quem tem um PC que roda bem o jogo e tudo mais. Mas e pra quem tem um PC fraco, celular fraco? Cara, isso é bem ruim, né? Porém, pessoal, o Roblox ele ainda dá um suporte pra essas pessoas que tem PC fraco. Ainda tem alguns mapas que essas pessoas podem entrar e tudo mais que vai rodar de boa. Cara, tem muita gente que joga por celular fraco e etc, então eu acho muito páia o Roblox fazer isso porque isso vai tirar a diversão da pessoa. Às vezes ela só tem aquilo pra jogar, às vezes ela não tem condição de ter um celular melhor e o Roblox vai fazer isso, entende? Bom, mas antes de eu me aprofundar no assunto, eu sou a Jujubinha e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Roda a Vinheta! Bom, pessoal, a notícia tá aí na tela com o print do tweet e tudo mais e agora eu vou explicar aqui pra vocês. O Roblox ele tá planejando abandonar um suporte pra dispositivos Apple de 32 bits como o iPhone 5, por exemplo. Porém, não se enganem, pessoal, também tem celulares Android que tem esse sistema, então não é só iPhone, beleza? Esse que é o problema aí, né? Cara, muita gente vai ficar triste por não conseguir mais jogar Roblox. Vocês sabem que, tipo, o Roblox é um jogo muito querido por muitas pessoas e aí do nada o celular dessa pessoa é meio que desprezado e é isso. O sistema do celular da pessoa não presta mais e o Roblox simplesmente vai lá e tira. O que é muito chato, porque a pessoa, tipo, ela não tem culpa, que às vezes ela não tem condição pra ter um celular melhor ou algo do tipo, sabe? A culpa não é dela, velho. Pra que fazer isso? Tadinha. Então, pessoal, eu acho que o Roblox ele vai perder muitos usuários se ele realmente fizer isso, porque muita gente joga com esse sistema de celular. Então, cara, é isso. O Roblox ele apenas vai perder usuários e eu não sei o porquê que eles querem fazer isso, mas é como eu disse no começo do vídeo, né, pessoal? Os gráficos estão cada vez mais realistas e não estão sendo tão acessíveis pra todo mundo porque não roda, dependendo do PC, do celular e etc. Infelizmente, realmente não é acessível, né, gente? Mas seria muito legal se fosse acessível porque no Roblox tem muito jogo bom que é realista e se todo mundo tivesse acesso, né, se não fosse tão pesado assim pras pessoas jogarem, se rodasse e tudo mais, seria muito bom. Mas, infelizmente, não é assim que a banda toca, né, e essas pessoas acabam ficando excluídas no churrasco. E é isso, cara, não tem o que fazer. E agora, se o Roblox decidir implantar essa atualização aí, o negócio vai ficar pior ainda. Muita gente, sério, muita gente vai ser prejudicada com isso. Eu nem quero imaginar o tanto de criança que vai ficar sem jogar por conta disso. Então, vamos aguardar, né, pessoal, pra ver se o Roblox vai fazer alguma coisa sobre. Tomara que ele não faça porque tá bom assim. O que o Roblox tem que mexer? Ah! Mas então é isso daí, pessoal. É basicamente isso. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo. E, bom, pessoal, nós temos vídeos quase todo dia aqui no canal. Eu falo muito sobre o Roblox, sobre atualizações e tudo mais. Então, se você tá meio desatualizado, entra no canal, vê algum assunto aí que te interessa e assista. Aqui no canal, nós também temos conteúdos de terror, como lendas e etc. Então, quem gosta de terror, vai lá também. Mas só os corajosos, porque dependendo do vídeo, pode ter alguma lenda pesada. Mas eu sempre aviso no começo do vídeo, então não se preocupe. Obrigada pelos 95K. Mas então é isso. Um beijo e falou! Obrigado. 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 Obrigado.